Tóquio, boiço, moço, que a fazenda é logo ali Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Fazenda boa, minha fazenda galo quente Cruzamento de freixeira, curva do vale contente Fazenda boa, minha fazenda galo quente A esquerda é funil, lá meu povo é sorridente No alto da colina se avista o pomar Passar encantando solto, é o encanto do lugar Minha véia na varanda, perbulhando o feijão E meu véia contando o caso de bicho de assombração Criançada não se assuste, ele é véio brincalhão E daí você vão ver Meu véia dançando até o chão Tóquio, boiço, moço, que a fazenda é logo ali Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Tóquio, boiço, moço, que a fazenda é logo ali Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Água limpa na cacimba Na fazenda tem Igrejinho, lindo lago Tem patinho que faz coencoen Ah, meu povo é festeiro, todo mundo é do bem Tóquio, boiço, moço, que a fazenda é logo ali Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Tóquio, boiço, moço, que a fazenda é logo ali Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir Tóquio, berrante, alto, que é pra boiada te ouvir